A noite é para dormir e o dia é para descansar Olha, a chibinha já não sabe de quem é Olha, a chibinha já não sabe de quem é Quatro sardinhas dançadas e um copinho de água a pé Quatro beijos de uma moça, vocês já sabem como é Olha a Chivinha, me, 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 me Olha a Chivinha, já não sabe de quem é Olha a Chivinha, me, 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 me Olha a Chivinha, já não sabe de quem é Tanta feira eu fui à feira, fui pro baixo, eu vim por cima Fui encontrar uma Chivinha para dar à minha prima Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, já não sabe de quem é Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, já não sabe de quem é Não me importam os cavalos em os palácios riais Só queria ter uma adega com trinta pipas ou mais Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, já não sabe de quem é Olha a Chivinha, me, me, me Olha a Chivinha, já não sabe de quem é Muito obrigada, senhor Manuel, next up temos Paulo Sérgio de Bradford Obrigado.